Opa, estamos na PH Veicons com o Sidney, e ele caprichou como sempre esta semana, né Sidney? Vamos arrebentar muitas ofertas, vocês vão gostar. E olha só o que ele preparou para você que está nos acompanhando, esse Fit aí. Honda Fit, olha que maravilha, cor linda, novo conceito, verde, muito bonito, parcelinha de R$ 550,00, qualquer um monta nele. Parcela muito boa, e tem o site da loja também para quem quiser, né Sidney? phveículos.com.br, www. Ou clicarseminovos.com.br para você acessar e fazer um bom negócio. Tem outras ofertas, inclusive chegamos na próxima. Eco Sport, completa, airbag, quebra-mato, estribo, bancos de couro. Vamos fazer uma parcela pequeníssima de R$ 599,00, cara. Olha o carro, só montar e andar, pneus novos, garantia de procedência, motor, câmbio. E muito mais, olha só, agora pega nessa palha aí para a gente. Vamos mostrar um carro família agora, uma palha e quente, completa, 1.699, cara, aí é parcela de R$ 399,00. Para você andar com um carro desse, completão, então é só... PH veículos. Só realizar. Avenida das Amoreiras, 2800, o telefone. 3269-6220, vem realizar, você vai gostar. Olha, você quer uma parcelinha baixinha aí, um carro com uma qualidade bem grande? Então vem para PH veículos porque aqui tem. Sidney, capricha, por favor. Olha que palinho, novo conceito de cor, de novo, chega de preto e prata. Palinho branquinho, 2008, parcela baixíssima, R$ 499,00, é só montar e realizar. Na PH, pode confiar. Isso mesmo, gostei de ver, Sidney, e a próxima oferta? Picasso, olha que nave, né, cara? Pelo amor, olha, banco de couro, completa, impecável, excelente carro, família também. Bonito, hein? Muito bonita. É um carro bem completão, vale a pena você vir conferir. Faço R$ 18,900, se falar que assistiu o programa de Vanessa, duplicar seminovos. Vamos fazer uma parcela, vem aqui que eu vou enquadrar no seu orçamento essa parcela que você vai gostar. E agora para finalizar? Fiesta Sedan 2005 1.6 completo. Carro impecável também, carro família, vocês vão gostar. Venha conferir. Olha só, grande oportunidade e muito mais para você na PH veículos. Tem o site phveículos.com.br. .br. Complicar seminovos.com.br, Avenida dos Amoreiras. 2.800. O telefone? 3.269.6220. Termina com o slogan. Vem aqui, aqui tem. Cidney, você quer que o pessoal que está lá em casa acompanhando a gente, vem aqui para a loja para PH veículos, né? Vem aqui conhecer, você vai ver que é novo conceito de venda. Você nunca foi tão bem atendido, vai sair realizado. Olha aqui o ninho, quatro portas com ar-condicionado, parcela de 499. É montar e andar, vou te dar garantia de motor, câmbio e algo mais. A gente sempre quer deixar a pessoa tranquila mesmo. Vem para cá, fala que acompanha o nosso programa, que assiste o Clicar Seminovos. Aí ganha mais desconto ainda. Aí sim, fala assim, olha, eu quero um desconto porque a Vanessa falou, porque o Cidney falou que vai dar. Pronto, você ganha um desconto especial. É isso aí, vem aqui, vai sair realizado. Celtinha 2006, se não quiser o Uno, tem o Celta com ar-condicionado, vidro e trava também, com a mesma parcela de 599. E olha que carrinho, Vanessa, impecável, corzinha prata, boazinha a cor. Bem conservado, né? Vai gostar, bem conservado. E aqui no Pacho tem muito mais para você, tá gente? Tem mais Celta 2005, 2003, vem dar uma olhada. Vem aqui, você vai gostar, é um atendimento diferenciado. Você vai gostar, vai sair realizado daqui, é certeza. Ah, isso sim, gostei, viu? Na PH, pode confiar. É legal. Avenida Dessa Moreiras. Avenida Moreiras, 2800, o telefone é 3269-6220. E pode ser pelo site também, www.phveículos.com.br. Acesse. 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 Acesse.